E aí? Cara, eu quero uma pipa do Brasil, não essa A gente faz uma outra hora Dessa tem que você sentar Eu tô tudo em uma lava Aaaaah! Mamãe, mamãe Ajuda aqui atrás, olha Não precisa de alguém que segure a pipa direita Não é um pouquinho Caraca, mãe! Tem gente vindo hoje Mas tem que ir pra lá Acho que dá pra ir pra lá que o vento tá vindo de lá agora Ai Ai Acho que o vento tá vindo de lá agora Parece O vento tá vindo de calma Tem que correr pela grama aqui, olha Tchau 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 O que é isso?